Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com um resumão da vacina da hepatite B. Já fiz o meu resumo e vou aí compartilhar com vocês. Primeira coisa, a vacina da hepatite B, ela é feita ao nascer, junto com a BCG. Essa vacina, ela deve ser administrada o mais rápido possível, preferência até na sala de parto, preferencialmente nas 12 horas após o nascimento, tendo aí um prazo ainda ideal dentro das 24 horas. Você sabia que essa vacina também tem um prazo máximo de administração? É isso mesmo, isso já caiu em prova. O prazo máximo de administração é até 30 dias. Se a criança não recebeu a vacina da hepatite B até esse dia, a gente não faz mais. A gente vai aí fazer o esquema da hepatite B somente com a penta, com 2, 4 e 6 meses. Essa penta, pessoal, ela é administrada somente até a criança completar 6 anos, 11 meses e 29 dias. Se ela não usou a penta nesse período, a partir de 7 anos, essa criança vai utilizar a vacina da hepatite B sozinha em 3 doses. No período de 0, primeiro dia, que vai administrar, 1 mês após a primeira dose e 6 meses após a primeira dose. Ok? Assim ela vai ser considerada imunizada. Ou a criança ou o adulto que não tenha registro aí da vacina da hepatite B. Caso esse adulto chegue ao serviço de saúde, o adolescente, com esquema incompleto, não reinicia, somente completa o esquema. Outra coisa interessante é em relação à gestante. Independente da idade gestacional, a gente vai precisar montar aí essas 3 doses da hepatite B. Caso essa gestante não tenha tomado as doses da hepatite B, ela simplesmente vai tomar 3 doses no mesmo esquema 0, 1 e 6. Caso já tenha dose registrada, somente complementa o esquema. Essa vacina, ela é composta de antígeno de superfície, ou seja, a gente tem uma partezinha da superfície do vírus que é introduzida aí, é trabalhada em laboratório para montar essa vacina. Tanto ela na forma individual, como também ela na forma trabalhada aí em conjunto com a penta. Uma coisa interessante é que a dose dessa vacina vai depender do laboratório produtor e também da idade do paciente, entre 0,5 a 1 ml, pela via intramuscular. É interessante falar, porque isso já caiu em prova da Banca IBFC, sobre a população de insuficiência renal. Essa população vai tomar a dose dobrada e também vai tomar, ao invés de 3 doses, 4 doses. Fiquem atentos com relação a essa questão. Uma coisa interessante sobre a hepatite B é em relação a mães positivas. Então, se a mãe é positiva, tem HBS-AG positivo, a gente vai ter um cuidado especial com essa criança. Tanto vacinando na sala de parto, preferencialmente nas 12 horas após o nascimento, chegando ao limite ideal de 24 horas, mas além da vacina, essa criança também vai receber a imunoglobulina. E essa imunoglobulina também tem prazo máximo de atuação, que é aqui 7 dias. Outra coisa que eu recheei aqui o meu esquema de resumo, é que essa vacina, ela está dentro do esquema para profissionais de saúde que não foram vacinados, completando o esquema ou dando aí as 3 doses, 0, 1 e 6. O profissional de saúde, ele tem risco de adquirir a hepatite B por meio de um acidente, por exemplo, com pérfuro cortante, e por isso é necessário uma vacinação prévia. Caso esse profissional não tenha recebido essa vacina e sofra um acidente com pérfuro cortante, ele vai precisar tanto receber a vacina, principalmente se o paciente-fonte for aí, hepatite B positivo, mas também a imunoglobulina na situação de pós-exposição. É muito importante que a gente entenda que essa soroconversão, quando a gente toma a vacina, pode ser monitorizada por meio do exame anti-HBS, que vai mostrar que a gente formou o anticorpo contra esse antígeno de superfície. Ok? E se esse profissional for positivo para anti-HBS, isso significa que ele está imunizado, que ele fez aí a resposta imunológica adequada produzindo esse anticorpo. E o valor de limite de normalidade é acima de 10 unidades por ml. Esse foi o resumo que eu fiz aqui sobre a vacina da hepatite B. Me conta aí se você tem mais alguma informação sobre a hepatite B e coloca aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber mais dicas por meio dos shots que tem sido feitos aí diariamente e também vídeos aqui gravados especialmente para vocês. Então curta, compartilhe, esteja junto comigo, porque esse canal ele é construído em conjunto com vocês. Grande beijo e bons estudos aí!